Vamos falar agora então entre Progames X-Series, Showmatch Que tá rolando já o terceiro e último mapa Cisão entre Golden Glory e Flames Exatamente Golden Glory e Flames Tá eu aqui, quem não me conhece por voz Eu sou o Vida E nós estamos na twitch.tv A casa, a nova casa Do Savão Pra quem tá ligado Nos réplas 1.6, MIBR TV Fala aí, sabe? É isso aí, valeu Grande Bida pela introdução Sempre muito gentil É nóis Para a terceira partida Primeira vez que eu tô com o Bidão aqui E pra mim tá sendo uma grande honra Vivo mesmo, cara E tá legal, né? Tamo se dando bem, né? Tamo se dando bem por enquanto A Twitch não cooperou muito Mas nós estamos cooperando Nós estamos trabalhando juntos É isso aí Possivelmente é uma parceria de Que vai longe Certo? É isso aí E vai valer, hein? 1x1 em mapas 16x12 no primeiro Pro Inflames Que foi na NUC Depois Inferno 16x8 Pro Golden Glory E agora vamos ver o terceiro mapa Terceiro e último mapa Só não foi mais o maior resultado da Inferno Porque o Golden Glory vacilou demais Em dois rounds E a outra equipe tava no Echo Mas olha só o Rush e fundo Pro Golden Equipe de Inflames Começa pegando fogo Pro fundo Quatro jogadores Aqui já caiu o primeiro pro Boltz Mas olha o que faz O GHX e o SPK Cai dois kills Só o Boltz vive por aqui por trás Tem que segurar esse bondo Vai aparecer um monte de jogador na tela dele Nada feito Pro Equipe de Inflames Acabam tendo que recuar Foi todo mundo do Golden Glory Precisou de ir pro site da B1 E o Inflames até agora Não consegue sair da região do buraco Agora tomando pro meio Agora volta pro Felps O Felps que joga muito bem de pistola Vai tentando fazer um estrago aqui pro meio Até agora nenhuma cabeça foi atingida Volta de novo aqui pro fundo Já de novo a equipe do Inflames Parece que eles perderam um pouco, hein? Eles tinham a taxa que em mente Que é a entrada do B1 O Boltz muito bem do Bombs Foi segurando eles o máximo de tempo possível Resolve recuar meio E agora parece que estão esperando Um vacilo da equipe do Golden Glory Aí três jogadores ali Três jogadores bem malhados, né? Tô em desvantagem numérica Com certeza, mas... Agora só o Felps que dentro do bom Precisa segurar Errando os tiros pra cima do S1 De lado chega no fundo o SPK E junto do S1 consegue derrubar esse jogador Agora só o ATK contra 4 Não consegue aceitar os pulos Vai vindo na varanda onde tem dois jogadores Um adotado, inclusive Vai conseguir levar o showtime Não vai imaginar que tinha o segundo jogador aí embaixo Junto com ele Era o GHX Garante o round pro Inflames A gente até imagina o jogador nessa hora falando, né? O ATK de repente falando Nossa, dois jogadores ali Para, para com isso Nunca Um outro cara pode estar embaixo Um outro cara está em cima Ele deve estar muito bravo lá xingando Até a mãe do segundo cara Que estava por ali pro baixo, cara Bom O Golden Glory agora vai fazendo eco Mas o Coldzera e o ATK conseguiram Puxar um colete, os dois O resto do time não acompanhou O ATK quando a gente vê Alguém comprando A gente espera que o resto do time inteiro compre Para que o time sempre continue Com uma grana semelhante, né cara? A não ser o AWP da equipe Quem sabe a equipe do Golden Glory Está preparando os três WPs É, o AWP tem que fazer eco Muito bem Primeiro, leva o segundo muito rápido o Phelps Tem a chance de levar o terceiro Se derval showtime o round deles O time está esperando o primeiro kill Segura contra o Boltz Melhor para o Boltz Sozinho o S1 Sozinho o GHX Os dois passando para o Bomb Um no fundo e um na varanda Está cercado Hum, é raro Errou o estilo do ATK Mas já sabe agora onde ele está Parece que o Boltz Acaba caindo rapidamente Se acertar o HS e o ATK Pode ganhar o jogo Galentiu o primeiro kill Agora sobe só o GHX Vai tentar conseguir Vai tentar conseguir não Vai conseguir o plant na B2 Com certeza O ATK está em grande chance De levar esse round E consegue uma arma Ele com 50 do GHP Contra 12 no GHX O que o GHX vai fazer Será que vai vir para cima Vai ficar marotado Vai se esconder dentro do Bomb O ATK tem tempo Tem 30 segundos ainda Para avançar para cima do GHX Está vindo na calma Vai vindo pixels Não viu ninguém Passando para o escuro Então o cara só pode estar no altar Só pode estar no dentro do Bomb O ATK já limpou o altar Só pode ser o Bomb Vai poder varar o GHX Ainda não varou Vai ter chance total Consegue finalizar com o HS Tranquilamente Falta ver se vai dar tempo E eu acho que não dá tempo Sabe Eu acho que ele foi muito calmo 5 segundos 4 3 Não deu Já era Tentou fazer Uma tática Uma opção De fazer a passagem Não deu a cara do GHX Ficou escondido o máximo possível No final das contas A falta do defuse E a calma do ATK Acabaram custando o round Para o Golden Glory E Flames se safou De uma complicada Perigosa para eles Ele fez quase tudo certo Só faltou Um pouquinho mais de rapidez Tirar o dedo do walk Porque ele fez tudo certinho Já sabia onde o terrorista estava Faltou detalhe Exatamente Mas cara Excelente round do Golden Glory Só com duas armas Duas coletes Conseguiram tirar As 5 armas Dos jogadores TR Ou seja A situação monetária Dos TRs É quase nula Esse round é importante Por parte do Inframe Que sobreviu Com 5 jogadores vivos E por enquanto também Pegam dois kills já A equipe do Inframes E o Busco Para o Velsky O GX teve a chance De levar o Velsky Conseguiu levar Acertar um record A presença de 50 Vem para cima do Showtime Showtime está sem NAP Uma bala do Velsky Não é suficiente O Velsky faz a opção Errada Tenta recuar Mas já tinha gente Já tinha gente No bomba do site dele E agora é 4x2 E o Phelps E o Cordizeira Que não entendeu Qual que seria Tático do Phelps Estavam caindo Os dois para esse Um garante Mais um round Para a equipe Está em flames Agradecimento Para todo mundo Que está acompanhando Esse stream Para todo mundo Que está acompanhando A transmissão de hoje É de uma hora da manhã E tem umas 224 pessoas Acompanhando Esse showmatch Do XCL Para quem não conhece XCB Galera é xcb.com.br É o site dos caras Eles estão sempre Organizando os campeonatos Para a galera Eu acho que se não me engano Tem um campeonato Com inscrições abertas Além do showmatch Você pode se inscrever Para o XCB League Não participem A única forma Que o XCB Crescer no Brasil É vocês criando Equipes E participando Dos campeonatos E prestigiando As streams Prestigiando As streams Também é importante Dando sub E tal É Isso de menos Acho que o importante É mesmo estar jogando Para ter stream Para fazer Para tentar conseguir 2 skills na varanda Já chegando Nas costas do Phelps Teve a chance De levar O S1 Não conseguiu levar O Palmeiras Que ia se virando Esperou um segundo a mais Que foi E levou o SPK E agora S1 Showtime Contra 3 jogadores Conseguiu pegar O jogo Nas costas do S1 O round Já está bom Para eles agora Estava complicado Esse round Para os frames E complicou Agora o Showtime Complicou o round Mais do que deveria S1 vai vindo para cima Smocou Fez a passagem Vai conseguir entrar Na B2 Tranquilamente Passou Plantou a bomba E agora ele Contra o Cold E o Pavel Normalmente Nesse momento O cara dá a cara E é isso que vai fazer Avança S1 Busca o primeiro kill Mas o Coldzera Estava esperto Leva o kill Para cima Do S1 E garante O primeiro round Do Golden Glory Nesse último mapa É round chave Foi o primeiro armado Round importantíssimo Para o Golden Glory Gostaria de mensurar O nosso parceiro O nosso parceiro aqui O Mogri César Está perguntando A diferença entre a USP P2000 Para a P250 Cara É uma diferença grotesca A USP E a USP P2000 São péssimas Espera aí Vamos parar Vamos depois A gente falar sobre isso Porque está ruxando Na B2 E os jogadores Por cima do Boltz Ele conseguiu levar Apenas um jogador Caindo O Phelps Estava longe dele Estava vindo Nas costas Agora no momento O Phelps O C4 É plantado Pela equipe Do Inflames Na B2 O round está bom Para eles É 3 contra 4 Com um bom Com um 7B dominado O Phelps Vindo para o escuro Tem a chance De levar o Zicão A Smoke vai dissipando Devolve mais uma vez Smoke e o Phelps Tira a visão do Zicão Nessa região RHX fica cego No carro Acaba caindo No meio do Smoke Agora o Phelps E é só o Zicão Contra dois Não consegue levar Mais ninguém Agora com o Defuse Kit Vai conseguir garantir Esse round A equipe da Golden Glove Bom Eu mencionava Que a diferença Entre a USP USP barra P2000 E a P250 A USP P2000 Cara O colete Não faz nenhuma diferença Quase Se você tiver de colete Você quase não toma dano Quando você toma um tiro no peito A metade do dano Você toma apenas Já a P250 Cara É muito mais potente Ela é quase um canhão E de perto Inclusive se o cara Tiver de colete Dois Uma bala Pode levar A morte Para o jogador oponente Quanto como dizer Ele vai ter que fazer A festa aqui No fundo Nesse round De eco Então se você tiver De perto De P250 Dá um tiro Na cabeça Do CT Dá 100 de dano Já de USP De P2000 Você nunca vai conseguir Matar um cara Com uma bala Só de colete Dois Além disso A P250 É um pouco mais Precisa Do que a USP E por isso Que ela é um pouco Mais cara 300 300 mangos Mas é muito barato É então É uma pistola Muito boa E muito barata Deixa eu pegar lá Olha o rush no fundo Aqui por causa do enfrente De novo Patch Tática Consegue agora Melhor vantagem Gostaram da forma Que entraram no eco Pela região do fundo Vão vindo agora Narmado Dois skills para eles Duas smokes Fazer passagem Vão segurando ainda Agora aparece o corduzeira Para pegar os três Ao mesmo tempo Mas é feito Vai voar a HE Para cima dele Ele se muda muito bem Consegue pegar um kill Antes de morrer na HE Um kill também busca Uma TK Lá no fundo Está sozinho Ele dentro do bombe E os outros dois TRs Vivos estão sem HP Nenhuma S1 vindo pelo fundo O GHX na parada Teve a chance De levar o TK E reou o tiro Uma TK que se vira bem Pega o kill Por cima do GHX E agora já sabe Onde está o último Jogador no fundo Vai chamando o parceiro Bolto Para ajudar ele Complicou a situação Do inflame Sabe Então 3 de life Ele está vivo ainda É possível Mas Situação complicadíssima Para o S1 Eu costumo chamar Essa situação Do S1 Eu falo o seguinte O S1 está muito morto Mas ele está vivo É Ele não sabe ainda É não Uma coisa que eu falo Desde 1.6 É 1 de life E 2 balas no pente É o suficiente Para ganhar um X2 Mas É verdade Se você tiver K47 Veio para cima do Bolt Nada feito Golden Glory Garante a vida De jogo 4 a 3 Para eles É então Voltando ao assunto Das pistolas Eu acho que até Um outro aspecto Que deve Confundir Ou deve ser Uma dúvida Para o pessoal A P250 É tão boa Que eu acho que Todo mundo deve ter dúvida Eu vou equipar A P250 Ou a CZ Acho que todo mundo Vive esse dilema No CSGO Essa parada Essa parada De ter opções Você pode Comprar uma Ou outra Novidade Para quem Só vende CS1.6 CS Source CSGO E vem inovando Ou no 4x1 4x4 O CZ O P250 E é legal Abre um leque No jogo Diferente Muda um pouco O metagame Metagame Do S1 Que foi aproveitando O CZ Conseguiu Um kill Para cima Do Coldzera Leva também O ATK E agora Só o Pavelski Vai ganhando Esse round Eco Da equipe Inflames Para cima Do Coldzera Olha só Ousado Puxou a faca Vem para cima Do Pavelski Mesmo assim O Pavelski Consegue levar Vantagem Para cima Desse kill 4x4 No final das contas Ganha um eco A equipe Inflames Eu acho Que ele nem Chegou a abusar Muito Ele estava De CZ A barra Da CZ Acaba Muito rápido Então até Por falta De opção Ele tem Que puxar A faca E Tentar Alguma coisa A Lara Está perguntando A 5-7 Também Cara A 5-7 Do mesmo estilo Da PZ-50 Ela também mata Com tiro de perto Na cabeça Mas a 5-7 Ela tem mais balas Para gastar Enquanto ela Antando aqui No fundo Já equipe Inflames A 5-7 Tem 20 balas Como vocês sabem No pente Ela tem um Você pode atirar Na cabeça Do cara De pouco mais longe Do que a PZ-50 Não precisa ser tão perto Quanto a PZ-50 O recoil dela É um pouco diferente Eu prefiro o recoil Da PZ-50 Acho um pouco mais difícil Contra a 5-7 O Phelps avança No meio Da smoke Deu louco Com o Bolt Você acaba levando Para o parceiro dele Com uma HE Mas pelo menos Leva um componente Ao mesmo tempo Eagle na mão Dos Bolt E a Eagle Saudades Da Eagle Do ponto 6 Muitas Muitas saudades Essa aí Dá saudade Mesmo Assim A Eagle Do CSGO É aquela balinha É a mesma bala Da WP Isso não mudou É a ponto 50 Dá o mesmo dano E dá o mesmo varado Só que Não é a mesma coisa De 1.6 Não é a mesma Precisão Muito fácil Você perder a mira Verdade Bom O Inflames Vira de novo A partida Ele tá com 5x4 Depois de ganhar Aquele Depois de vencer Um ECO Contra o Golden Glory Força o Golden Glory A fazer dois Ecos consecutivos Primeiro Não foi muito bom Aquele do Golden Glory Acabou tendo Tem um TK Que complicou Mais ainda A situação Para eles Mas nesse Segundo ECO A Kipo Tá indo bem Pega uma arma Mas agora Você pode Ser plantado Tranquilamente Só a TK E o Coldzera Vivos Vai garantir Mais um Sexto round Já a Kipo Inflames E vou te perguntar Bida A 2x2 Ela tá curiosa No CSGO Que Sim Eu acho que O lado TR Com certeza Ainda leva vantagem Mas Eu sempre que vou Jogar de CT Eu sinto um certo Conforto Assim É Eu diria Que é mais Tranquilo Jogar De CT No 1.6 E até Às vezes Quando um time Puxa Quando eles Quando o time CT Puxa Várias AWPs Parece que é Difícil Entrar nos Bombs O que você acha Disso? Cara Eu concordo Cara Eu acho que 2x2 Eu acho que No 1.6 Era um pouco Mais TR Do que Do que É no CSGO O CSGO É muito equilibrado Cara O mapa Se você tiver Bem posicionado A B2 Eu tenho Uma forma De CR Entrarem Que é meio Split E meio B2 Então Você anula Completamente Uma região O fundo E a varanda Pode trabalhar Junto Também Cara É muito privado Esse mapa De ir no CSGO Cara Eu acho Que a gente está Num momento Do CSGO Onde tem Alguns mapas Que estão O Cache No caso O Dust2 Inferno Diria que são Os mapas Muito bem Balanceados Não precisa mudar Nada Nada Na minha opinião Pegar Pegar Um Kilo Aqui Para cima Do jogador Enquanto está Rolando Esse round Armado Aqui Por parte Do Golden Glory E do Influenza De dar um tiro O Pavelski O cara Encontrou Procurou O kill Nada Feito O 4 Continua Dropado O Pavelski Pode Dakar Agora Quase Não teve Reflexo Agora O SPK Quase Levou O jogador Mostrou Sua posição Aqui Na B2 Mesmo Assim Consegue Levar Um Kip Para o TK E complica Agora O Pavelski 1x2 O SPK Para cima Dele Pavelski Avança Nas costas É Apostou Para o Tudonado E garantiu Um round Para a equipe Do Golden Glory O complete Da equipe Mireille Também Boa O Snow Em 1941 Comentou Que Mireille Também Está muito Balanceado Concordo Deste 2 Inferno Mireille Então 4 De 6 Mapos Da rotação Estão muito Balanceados E o que Você achou Da retirada Da Tren Pelo menos Do MM Do competitivo Você acha Que os campeonatos Vão seguir Essa tendência Vamos dizer Eu não acho Que a Tren Deveria ter sido Retirado Eu acho Que deveriam Ter adicionado Os mapas Novos O Cache A Overpass E a Cobblestone Acho que Nem a Cobblestone Ainda não Acho que a Overpass Deveriam ter adicionado Sim A Cobblestone Acho que é muito Precoce Não acho Que o mapa Está balanceado Ainda Mas eu não acho Que deveria ter Tira da Tren Não Por mais Que seja O mapa Mais repetado Nos campeonatos Acho que Muitas equipes Ainda gostavam Muito de jogar Tren O Neo Inclusive Falou que O mapa Dele Preferido Do CSGO E agora Vai ser Finalizado Um pouco Você acha Que ainda É um mapa Balanceado Porque geralmente Eles vão tirando Os mapas Desbalanceados No começo Do 1.3 Aztek Tinham dois mapas Que eram Do map cycle Aztek E prod E esses mapas Foram tirados Exatamente Porque eram Totalmente Desbalanceados Rolava muito 13 a 0 Naquela época Era max Sound 13 E você acha Que até Não está rolando Se você tirar Os mapas Mais desbalanceados Então se você tirar Os mapas Mais desbalanceados Não teriam Tirado o Tren A Tren Se não me engano Ela foi 56% CT Olha só O meio Auzicão O ATK Se deram um beijo No meio Desmogo Que a broca A Tren Se não me engano É 56% CT Já No Já a NUC É 59% Alguma coisa É muito mais CT A NUC Do que a Tren E eu acho Que a NUC Foi o mapa Mais vetado Na parte Da MD1 MD1 Foi o mais vetado Foi a NUC Muito mais Do que a Tren Inclusive Mas no MD3 Foi bastante vetado Então foi por isso Que eles removeram O mapa Por ali Mas enfim A gente tá mais conversando Do que narrando Esse jogo É Então Armado ainda Do Golden Glory Armado Do Golden Glory É forçado No caso O Phelps Tá de Mag 7 Marcando aqui no meio Complicado De marcar Essa posição De onde ele escolheu Trabalhar Ele que já tá trabalhando Por aqui No round anterior Mais avançado Que eu caindo rapidamente Nossa Enquanto isso O SPK Tava na tela dele Mas ele conseguiu pegar Um kill aqui no B1 No preço do Cold É Ele Conseguiu pegar Quase foi pego Foi com 3 de life A Smoker não foi muito boa Por parte do SPK Vamos entrar no meio Agora O ATK tem que estar esperto O Phelps também O Phelps errou o tiro É casa O ATK também cai É só o Boltz Só o Pavelski O Boltz sozinho Agora tem que fazer Um round de vida dele Não O ATK com o Showtime Não Conseguiu Essa tal Estranho Melhor Que garante O round número 9 Possivelmente Vai garantir Um excelente round Para a equipe É 9x5 E agora Os CTs Mais forçados Do que nunca Duas matapombos Ali Já foram sacadas Duas matapombos E o que eu gosto Muito de jogar O Phelps Tentou também Fazer a start Com o matapombo Não acertou os tiros Melhor para o SPK E ganha Lá Enquanto o Super Boltz Avança a B2 Vai cair no ATK Por enquanto pelo meio Avança o Showtime De qualquer forma Por aqui Consegui pegar um kill O Pavelski O Pavelski Com o dizeiro Fazendo estrago Pegaram a C4 Vão pegar duas armas Olha esse round ainda Vem por cima do GHX Tava com o flash na mão Não conseguiu se recuperar Tempo de levar esse round Agora é só o Pavel Pavelski Contra dois jogadores Embaixo Os dois Esquerda na direita Tive a chance De levar o Showtime Que sobrevive com 20 de HP Mas garante mais um round De equipe do Inflames 10 a 5 Excelente Primeiro round Para a equipe deles É Parecia que ia ser mais equilibrado Esse placar Mas aí no finzinho Nos últimos Três rounds O Inflames Não deu chance Não deu chance É Por enquanto Vai mandando muito bem A equipe do Inflames Essa partida É só segurar agora Esse pistol Que vai estar com O Showmatch em mãos Cara Se o Inflames vencer A gente vai ter O Showmatch vencido Pelo TD Com o Showmatch vencido Pelo Inflames E o Showmatch vencido Pelo Golden Glory Vai entrar no meio aqui Agora O Kill do Golden Glory Consegue pegar o Kill Por cima do Zicão Vai entrando muito bem Esse split V2 Só tem dois jogadores aqui O Cold Showtime Pegou o primeiro Kill O GHX pegou o segundo O terceiro Vai levar mais um Agora o Showtime Não Tirou bastante dela Mas não levou O ATK vai recuperando Vai recuperando da arma Recarrega a arma inteira É O todo Spray agora O GHX E sobrevive agora Só o SPK Pinou demais E que podia ter garantido o round Eles sabem que o SPK O SK está no escuro E já estão indo para Entenderam que está na B2 Mete O PEC Do Golden Glory Vai conseguir garantir o plant E pinado Duplo GHX Pnada Eu fiquei com dó De falar pinada Porque ele levou dois jogadores Que estavam no split Vindo do meio Muito bem Mas depois Ele pegou aqueles mais difíceis E depois Acabou se comprando Brincando com os fáceis O ATK está de perto De boletifar De gol Que consegue Insertar a bala No SPK Agora Garante o piso Para o Golden Glory E possivelmente A gente vai chegar Agora no 10x8 Deixar a partida Muito equilibrada Para quem estiver Indo dormir Já está na hora Uma hora da manhã Muita gente tem Tem escola Cedo Boa noite Obrigado pela presença Espero se sentar Um follow no stream Para participar Dos próximos Quer participar Também O Zicão Que vai dançar No fundo Tipo o Pavel Assim Vai pegar o Q Para cima dele Vai levar Também o ATK E a C4 Foi dado de presente Tem um presentinho No chão O SPK Está vindo para aqui Tentando resolver Aqui por cima De corduzeira Acabou levando O parceiro dele E acabou morrendo Para o Boltz Agora lá se faz Meu dinheiro O SPK Fica com zero De grana O GVX já foi exportado No meio Acaba caindo ele E agora só o showtime Contra os três jogadores Teve a chance De levar o Boltz Mas nada foi feito Além disso Perante aí Sétimo round A Golden Glory Uma coisa do Gol Que eu tenho reparado É que parece que O TK O Hit No seu amigo No seu teammate Ele parece que é Mais forte Assim No 1.6 Parece que O dano Quando você atirava Um amigo seu Não era a mesma coisa Do que atirar no inimigo Você não atirava O mesmo life Mas parece que no Gol Ou é a mesma coisa Ou Tá um pouco mais forte É Ou os jogadores Do Golden Glory Do Golden Glory Não Foi dos dois times O Golden Glory Deu o TK Pro primeiro mapa O Inframes também Teve bastante TK Foram uns três Em total Se não me engano O Boltz Levou um de HE Teve um kill Esse kill agora Teve outro kill Também do S1 Se não me engano Teve bastante TK Que a gente acompanhou Cara Eu não sei Honestamente Não sei se Se esse Gol Tira mais dano Do parceiro Do que o Conto 6 Conto 6 É o GP2 Sabe Tá vindo pra cima Do Showtime Ele tá de WP Não acertou o primeiro tiro O segundo Nada feito O terceiro Também não acerta O Totten Da equipe do Golden Glory Foi melhor Lá no meio Tá o Phelps Sendo aquela pedra De sapato Mais uma vez Pegou o kill Pro seu musicão Vai segurando Essa região Completamente O S1 Não tem o que fazer Tá esmocado Da cara dele Vai dar a volta Total O S1 Que é lá Pela base Terra Vai acontecer Com o Pazels A qualquer instante Tá vindo O segundo Já tá ouvindo Segura o dedo Garante Que pra cima Do SPK No mesmo tempo Que o S1 Morre na base CT E o nono round Primeiro round Germar do segundo round Vai pra equipe Do Golden Glory É Golden Glory Tá embalado Já vai alcançar Já vai alcançar o empate E acho que vai ficar Numa situação Favorável Tendo em vista Que eles estão De TR Tá tudo encaixando Pra eles Por enquanto Por enquanto Por enquanto Em frames Ainda não Emplacou O CS É um jogo De momento Então quando você Começa A trazer Começa a acelerar O carro É difícil De ser freado O Golden Glory Parece que tá Nesse momento Consegui fazer Agora Esse foi o Quinto round Consecutivo Da equipe Conseguiram Encaixar muito bem De TR E agora No em frames Olha a resposta Do em frames Tec-tec Do SPK Tec-tec No GHX Não quer jogar de tec-tec E a tec-tec Do gol Ambas A de CT E a de TR São muito boas No 1.6 Era só de TR Que era a mais usada E mesmo assim Sim Era numa partida De campeonato Era muito raro Você ver Uma tec-tec Aham Rush De novo Aí o Showtime Acabou levando O jogador Acabou caindo sozinho De tec-tec Lá o GHX Askar 20 Não conseguiu Foi muito efetivo Essa D2 O Showtime Avança No meio De todo mundo Consegue impedir O plant Não foi feito Cover pra janela Tá os dois jogadores Mirando a porta Acabou Entrando no vazio S1 agora Acaba caindo Pro coldzeira Boa avança Do coach Trazendo o round De volta Pra tudo Do Golden Glory É 2x2 no momento O Felper Vai trocando de posição Vai pegando a posição Um pouco mais recuada Mais segura pra ele No escuro No altar Helps Vai aparecer Pro SPK Pra cada momento Se o SPK Entra na mira dele O Felper Consegue finalizar o trabalho Agora o Solzicão Entra na mira do coldzeira Que garante Mais um round Pro Golden Glory Sabe Eu me lembro Que você era um adepto Da Pec-pec Em vez de falar De tec-tec Você se juntou A nós Nossos usuários De pec-pec Cara Eu gostava de usar Eu gostava de usar A do TR Que tinha 30 balas Eu gostava bastante De usar Eu achava Uma senhora arma Mas o Gol Tá melhor ainda E ambas Não era de CT Com o de TR Não era de CT Que tinha 30 balas Acho que era de CT Que tinha 30 balas Não, a de CT Tinha 20 E eu acho que a de TR Tinha 30 E a que tinha 30 balas Era Puta, agora Será que eu tô confundindo? Eu acho que era de CT Que tinha 30 Tem uma lembrança De que se tinha 30 Mas a de CT Assim A precisão dela Era horrível A precisão dela Era terrível Já no Gol E elas eram mais baratas Que a WP Tem esse detalhe Agora no Gol Elas são mais caras E Pô Elas são Senhoras armas Justificam O preço Acho que no 1.6 Não justificava O preço Se não me engano A Tectect de TR Não sei se é 0.6 Você podia fazer igual O Scout Primeiro tiro pulando Ia ser preciso Tá ligado? Se não me engano Era assim A Tectect de Era engraçado É o mínimo engraçado Enfim O Golden Glory Tentou fazer um fake Na B2 Tentava repetir Mas nos dois rounds armados Da equipe do Golden Glory Desse Ralph Eles fizeram o Rush B2 Então eles fizeram Uma coisa assim De mandar o cara Pra rushar B2 Só que dessa vez Estava bem postado Os jogadores em frames Acabaram levando O único jogador Que tava por ali E Depois acabou caindo A casa inteira Do Golden Glory Acabou entrando Com o Smoke na mão No final das contas Foi melhor pra o In Flames Que finalmente Consegue pontuar Nesse segundo half Enfim Então Inclusive Era o que eu Rush B2 Olha o Rush B2 O cara gosta Dessa tática Essa tática não funciona Muito bem Ser segundo não Não costuma funcionar Mas pode funcionar Pra eles Agora sozinho Em carro Pega o primeiro Vai segurando o dedo Pro segundo Não consegue Ainda mais Ser segundo jogador De novo De novo Agora quem tá nas costas É o Bull Se você quiser O Phelps Nada feito O Cicão Será que vai vir De novo Pelo buraco Nada feito O Bull Ainda marcando Uma posição Muito chata Ninguém esperava Por ele aqui Pelo que o pessoal Desse um O Cicão ainda Tá acreditando Nesse round O SPK já meio que Desistiu Vai querer guardar Essa WP E o Cicão Vai guardar Junto com ele Não é bobo Sabe que é importante Essas armas Sabe que a equipe dele Acabou de vencer Um round E provavelmente Vai ter que fazer Um, quem sabe Dois Ecos Então é difícil Entrar ali na B2 Com aquela smoke Na boca É muito difícil Mas mesmo assim Eles Diria eu Que ganharam Esse Rush B Na marra O famoso round Ganhado Na marra Estão gostando Do Rush B Parece que eles Insistem Nessa tática Do Rush B E tem dado certo Só perdeu Só perdeu No round Fizeram o fake Rush B Fizeram o fake Rush B Não deu certo Voltaram o Rush A B Ganhando Os 3 armados Agora Nessa vez Vamos mais devagarzinho Vamos para tudo Que tem A equipe do Inflames Duas Dano P's Duas Colts Uma CZ Bem mais do que imaginava Nesse round Entrando agora Para cima deles O Showtime Conseguiu levar Para Velsky Mas o Felp Fez a troca Que é mais Vão para o CT Para o TR Só o GHX Molotov No pé Dele Mesmo assim Conseguem levar O Kip Do Boss Que ficou cego Com a flash Do parceiro O GHX Vai escapando Os tiros Desde o Cold Não consegue Levar O Kip No pé O GHX Cold E acertam Um HS De K47 E agora Só o S1 Só o SPK Vai saindo Mais um round Para o Golden Glory E por enquanto Vai sendo encaminhada A partida Para a equipe Golden Glory De virada Nesse duelo Da XCL E encaixaram Um meio B Que para mim O pouco tempo Que eu estou observando O CSGO É a tática Mais contundente Da 2x2 Para o terrorista fazer É entrar um meio B2 Ali com o Smoke Para a base CT Dependendo de como Tiver o setup Do CT É praticamente fatal É muito boa Sim Ela é muito boa Se ficar em dúvida Faz um meio B2 Olha o SPK vacilando Olha o SPK vacilando Vai cair na caída Com o Felf Estava brincando De trocar de arma Esqueceu Que tinham jogadores Vivos do Golden Glory E acaba perdendo Uma WP Tipo O B Agora o SPK Ele que comprou Uma Famos Ia ter dinheiro Para dropar Só foi um parceiro dele Ficou escutando Eu estava conversar Aqui Dormiu Com o SPK Provavelmente E round de tudo Não nada Para o Inflames Tudo nada Forçaram Compraram O que dava Lindo no match point A equipe do Golden Glory Vai passando Já acelerando Agora Para o fundo A equipe do Felf Esse Felf Vai liderando Vai contra Primeiro Se esse um O Pavel Chega para a varanda E derruba o jogador do Bomb Cai Tem um musicão No meio do Smoke E agora Sobra só o SPK Sobra só o GHX Coitados Peredidos na B2 SPK já caiu Só o GHX Já se perde na partida A equipe do Inflames E o Golden Glory Agradece 15 mil em cada jogador Do Golden Glory O ATK Está com 25 fregues Com 15 mortes 21 no Cold 20 no Phelps O jogo está Pronto para ser finalizado A situação complicou Para o Inflames O Golden Glory Tem tudo para fechar Já agora E é Rush B2 Gostaram o detalhe Que ele está dando certo Para cima da bola De uma nova Pegou o Fio O segundo Dois kills do GHX Muito rápidos Mas não consegue segurar Mais que isso E o time dele Estava muito longe Mas vem pelo escuro Pode levar o Cold Quase Consegue levar o Cold 25 km para o jogador Ele vai vir agora Para cima do Zicão Está vendo o pé do Zicão O S3K Pega o jogador No bombe Seu quadro plantada Coldzera Vindo Marcando as costas Leva o Zicão Vai levar o segundo Jogador aqui de costas O S1 Pede para ele 16 a 11 É o resultado final E o Golden Glory Garante aí O segundo mapa Não Terceiro mapa geral Segundo mapa para eles Vencem de 2 a 1 O duelo Deste série Pro Gaming Desta noite GG E eu não digo GG Porque Acabou Digo GG Porque foi Um good game Foi um bom jogo Concordo cara Eu diria Seu triple GG Por aqui Foram 6Gs No total Porque foram Os 3 mapas Foram bem Bacanas De assistir Mostraram Bastante skill Nas duas equipes É isso aí E eu até ia fazer um comentário 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 E eu te laisser um comentário